O que eu quero estudar, o que eu quero fazer nesse ponto é construir elementos que me permitam entender por que que acontece fluxo de energia entre dois sistemas postos em contato quando suas temperaturas são diferentes e por que é que esse processo é um processo irreversível. Isto é, por que que a energia sempre vai fluir daquele sistema de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa e por que que esse processo não pode acontecer ao contrário. Então esta é a finalidade do que eu vou fazer agora. Eu vou, em primeiro lugar, botar dois sólidos de Einstein dentro de um ambiente completamente isolado do meio exterior. Então eu vou botar aqui um sólido de Einstein, caracterizado por um seu macroestado, NAQA, esse é o sólido A, e aqui o sólido B, caracterizado por NBQB. Eles podem trocar energia entre eles, mas eles não podem trocar energia com mais nada. Tá? Então vai haver aqui, sei lá, algo assim. Energia para lá ou para cá. Tá? E eu vou começar a análise num caso muito simplesinho, com um sistema bem simples. Eu vou considerar que os dois sólidos sejam iguais e compostos apenas por três osciladores. E que a energia total, lembre que a energia aqui, Daut, está sendo especificada por aquele número inteiro Q, né? Que é a soma de QA com QB, seja seis. Como eu estou isolando esse conjunto do meio ambiente, a energia total vai ficar sempre conservada. Não vai haver fluxo de energia de fora para dentro, de dentro para fora. Aqui são paredes adiabáticas. Tá certo? Eu vou supor também que essa interação, de forma assemelhada ao que eu já comentei agora, essa interação seja, exista, para que haja fluxo de energia de um para o outro, mas que seja pequena o suficiente para que a redistribuição interna da energia entre os osciladores que fazem parte de cada sistema aconteça de forma mais rápida do que o fluxo de energia entre um sistema e outro. Quero dizer, o fluxo de energia entre um sistema e outro é lento. Então eles estão lá, um com QA, outro com QB, aí de repente um dá uma unidade para o outro. Vai passar um tempão sem que haja nova troca de energia entre eles. Essa uma unidade que foi de um para o outro, vai provocar um reagrupamento das energias dos osciladores individuais, aqui e ali. Isso acontece mais rápido. Tá bom? Depois que isso aconteceu, aí acontece mais uma passagem e assim por diante. Então nós temos duas escalas de tempo associadas a essa situação que eu estou descrevendo. Uma escala mais rápida, que está associada à redistribuição interna da energia dentro de cada sólido de Einstein, entre os seus M osciladores. E uma escala lenta, que está associada à transferência de energia de um sólido para o outro. Legal? E agora eu vou fazer o seguinte, para esse exemplo simples aqui, eu vou especificar um macroestado dizendo quantas dessas seis unidades de energia estão em cada um dos sistemas. Basta eu dizer quanto tem em um, né? Porque como a energia é conservada, automaticamente eu sei quanto tem no outro. E para cada um desses macroestados, portanto, então o macroestado vai ser especificado dizendo quanta energia tem, por exemplo, no A. Tá? Para cada um desses macroestados eu vou determinar a sua multiplicidade, quantos microestados possíveis tem. Eu vou montar uma tabelinha que é assim, ó. Aqui eu vou botar QA. Aqui eu vou botar ômega A, que é a multiplicidade associada à distribuição dessas QA unidades de energia entre os NA osciladores que formam o A. Aqui o QB. Aqui a multiplicidade associada a este valor de QB. E aqui a multiplicidade total. Porque veja, para cada maneira que eu tenho de distribuir QA unidades de energia dentro do sólido A, eu tenho ômega B maneiras de distribuir essas QB unidades em B. Portanto, o ômega total vai ser ômega A vezes ômega B. Legal? Vamos lá. Eu sei calcular ômega A, sei calcular ômega B. Aqui está. Então vamos ver quais são os macroestados possíveis. Eu posso ter zero unidade de energia no A. Ah, então eu tenho que ter seis no B. Qual é a multiplicidade associada a esse estado? Não preciso nem fazer conta, porque se eu não tenho nenhuma energia, só tem uma maneira de ter essa distribuição. Isso aqui é um. De quantas maneiras eu posso distribuir as seis unidades de energia entre os três componentes do sólido B? Oi? Está escrito aqui, né? Está aqui. Quantas N é três? Q é seis. Seis mais três, nove menos um, oito. Então eu tenho o fatorial de oito. Dividido pelo fatorial de dois. Vezes fatorial de seis. Fatorial de oito sobre o fatorial de seis dá oito vezes sete. Cinquenta e seis. Dividido pelo fatorial de dois, que é dois, vinte e oito. Então eu tenho vinte e oito maneiras diferentes de distribuir a energia de tal maneira que nada esteja no A e que toda ela esteja no B. Você já viu como é que eu vou completar esse quadro. Eu vou colocar aqui mais alguns elementos. O próximo, quando aqui tiver um, esse também não precisa nem usar a fórmula. Se tem uma unidade de energia, eu posso botar no primeiro, no segundo ou no terceiro. Só tem essas três. Aqui eu tenho cinco. Ali usa-se a fórmula. Dá vinte e um. E o resultado é sessenta e três para a multiplicidade total. Como os dois sólidos são iguais, então você já viu imediatamente que essa tabela vai ter uma simetria. Não é verdade? Porque a linha correspondente ao QA igual a zero e QB igual a seis vai ser igualzinha à linha que tem QA igual a seis e QB igual a zero. E assim sucessivamente. Então eu vou só completar um pedaço dessa tabela. O resto é imediato. Aqui isso dá noventa. Aqui isso dá cem. A quantidade total de micro-estados possíveis nessa escala de tempo mais longa que eu mencionei antes é a soma desses bichos todos aí. Está certo? E isso dá... Vou escrever o número aqui. Outra vez é fácil de fazer a conta também. Então veja, cada um desses macro-estados que representa uma maneira possível de distribuir as seis unidades de energia entre os dois sólidos está associado a uma multiplicidade diferente e, portanto, a um número de micro-estados diferente. Está claro aqui que o estado de maior multiplicidade é esse aqui. Esse estado significa uma distribuição isonômica de energia, três para cada um. Afinal de contas, os dois sólidos são iguais. Cada um deles tem três osciladores. Então não é difícil da gente compreender que o macro-estado que tem maior multiplicidade vai ser exatamente aquele que distribui a energia igualmente entre os dois. E esse é o momento no qual eu vou enunciar para você a hipótese fundamental desta matemática que eu estou fazendo aqui, perdão, da física que se apoia nessa matemática. A hipótese fundamental da mecânica estatística, que é a seguinte. Numa escala de tempo arbitrariamente grande, todos os micro-estados são igualmente prováveis. Não há nenhuma preferência entre um de qualquer desses 462 micro-estados. Todos os micro-estados que satisfazem a um vínculo comum, e o vínculo comum aqui é ter a energia igual, são igualmente prováveis. Portanto, veja que o estado que distribui a energia uniformemente entre os dois sólidos, por ter a maior multiplicidade, é também o mais provável. E, ao contrário, os estados que distribuem de maneira mais desigual a energia entre os dois, são os menos prováveis. O que interessa aqui, na verdade, é a relação entre as multiplicidades desses dois estados. Por exemplo, esse aqui tem uma multiplicidade quase quatro vezes maior. Portanto, ele é quase quatro vezes mais provável do que este. O que significa que se eu começo esse processo botando todas as unidades de energia em B, e espero tempo suficiente, como todos os micro-estados são igualmente prováveis, se eu esperar tempo suficiente, eu vou encontrar com muito mais probabilidade, com muito maior probabilidade, a distribuição de energia associada a essa região do que a região anterior. Está certo? Dizer que eu tenho toda a energia em B é uma maneira indireta de dizer que B tem uma temperatura maior do que A. Se eu deixo os dois interagirem em tempo suficiente, o fato dos micro-estados serem todos igualmente prováveis vai espontaneamente levar o sistema para essa região, na qual a distribuição de energia é mais uniforme e, portanto, as temperaturas também são parecidas. Claro, eu estou fazendo isso com um sistema extremamente pequeno. Um sistema composto por três osciladores em cada um dos sólidos. Nós vamos ver o que acontece quando eu aumento esse número. Os macro-estados não são igualmente prováveis. A probabilidade de cada macro-estado é proporcional à sua multiplicidade. Portanto, esse estado é mais provável que esse, que por sua vez é mais provável que esse, que por sua vez é mais provável que esse. Veja que, de certa forma, a conclusão a que nós vamos chegar daqui a pouco é que a transferência de energia por causa da diferença de temperatura, olha lá, o fluxo de calor, e eu estou brincando com você que várias vezes eu vou tentar evitar a palavra calor só para te mostrar que ela não é necessária, esse tipo de transferência vai ocorrer preferencialmente do objeto de temperatura maior para o de temperatura menor. Mas você vê que para sistemas pequenos não é impossível que ocorra o oposto. na verdade, o fluxo de calor da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa é um fenômeno probabilístico. e é isso que nós vamos mostrar ao longo desse capítulo. Eu só queria mencionar mais uma coisa, é que uma outra hipótese que eu estou fazendo aqui, na verdade essa hipótese está escondida, é que se eu posso passar de um micro-estado para o outro, então eu posso passar do outro para o outro. Isto é, se eu tenho um sistema em um certo micro-estado, lembre o que é um micro-estado, é dizer quanta energia eu tenho em cada um dos osciladores de cada um dos sólidos. E a transferência de energia entre os osciladores, portanto eu passo de um micro-estado para o outro. Como todos os micro-estados são igualmente prováveis, ou melhor, além de todos os micro-estados serem igualmente prováveis, a probabilidade que eu tenho de passar de um micro-estado X para um micro-estado Y é igual à probabilidade que eu tenho de passar do micro-estado Y para o X. Nós temos reversibilidade microscópica. A isso chama-se o princípio do balanço detalhado. Então nós temos o postulado fundamental da mecânica quântica e o balanço detalhado que vão ser as bases sobre as quais eu vou apoiar a introdução ou a derivação, digamos assim, de uma versão da segunda lei da termodinâmica. Tá bom? Tchau.